E aí gente, beleza? Eu sou o Mistério, você está no Mistério TV, e nesse canal eu falo a verdade, não e crua. Bom, pra quem não sabe, aqui no canal eu tenho meio que uma série em que eu dou exposed em alguns servidores aqui no Discord, que fazem coisas absurdas, e aqui eu mostro basicamente tudo que eles estão fazendo e compartilhando lá dentro entre si. E sim, na thumbnail é eu contra o dono do servidor, pois basicamente estamos em uma guerra. Enfim, o meu último vídeo sobre esse servidor em específico que falaremos hoje foi há literalmente 3 meses atrás. E bom, caso você queira ver, é só procurar aí pelo canal. E desde que eu postei esse vídeo, eu venho recebendo muitas perguntas como Por que eles não te baniram no servidor, ou se eu faço parte, ou algo do tipo? Bom gente, a resposta é muito simples pra isso. Como os próprios donos do servidor dizem, eles estão cagando pros vídeos que eu estou fazendo, mesmo tendo um grande impacto no servidor. Pois os donos do servidor não cometem os tais atos que ocorrem por lá, e sim os incentivam a acontecer. Quem realmente comete, são os membros do servidor. Então meio que não faz muito sentido os donos quererem me banir, ou algo do tipo. Tanto que eu nem tô lá no servidor de verdade. Quem tá são os meus infiltrados, e nenhum deles nunca nem sequer mandou uma mensagem lá. Ou seja, é basicamente impossível me parar. Mas enfim, desde o meu último vídeo sobre isso, as investigações no servidor por parte da polícia teve um início, e todos os membros que eu já fiz vídeo que cometeram os atos de maus tratos e afins, tiveram as suas penalidades. Desde então, o servidor se encontra parado, e meio que se tornou um servidor de web namoro, ou algo parecido. E também teve uma menina que entrou na chamada do servidor, ligou a câmera e usou uma máscara igual a minha. E depois disso, muita gente veio me marcar dizendo que era a minha namorada. Mas não, gente. Relaxa. Não é a minha namorada. A minha namorada está bem longe de tudo que acontece nesse servidor. Ela está literalmente presa no meu porão. Mas enfim, depois dessa paradinha, eles voltaram de uma forma muito pior. E aí, gente. Eu sou o Mistério Sombrio e Bom. Em resumo, antes do Pedrinho23 comentar pra parar de fazer vídeo deles, pois isso só vai divulgar e fazer eles ficarem cada vez maior, quero deixar claro que sempre que eu faço um vídeo desse servidor, o servidor sempre acaba perdendo o membro ao invés de ganhar. Porque os próprios membros passam a ter medo de estar entre esse pessoal louco que tem nesse servidor. E principalmente, eu quero que vocês parem de pedir a bosta do link desse servidor aí nos comentários, porque esse vídeo é feito para expor e denunciar, e não para divulgação. Ai, mas eu quero raidar. Caguei. Não é pra divulgar. Eu não vou passar o link, eu também não quero que ninguém fique divulgando isso aqui nos comentários. Nesses três meses em que eu não falei deles aqui no canal, eu dei uma passada lá com a minha conta principal, pra vocês verem o quanto o pessoal daquele servidor apoia e ama os meus vídeos. Por que vocês ainda não baniram o Mistério TV? Seus burros, filho da puta. Concordo com o Pedrinho. Deixa o cara fazer vídeo. Aí tem um meme ali em cima, pode vir Mistério TV? Tô indo. Arroba anônimo careca, cadê ele? Mistério TV e tem um emoji de um cara correndo. Enfim, é basicamente isso que eles falam de mim lá no servidor. Se você tiver curiosidade, quando eu entrei, eles começaram a mandar esses memes aí, achando que iria afetar o mestre, mas o mestre é inevitável. E também eu quero deixar um recado pra Elite. Eu vou acabar com vocês. Ou pelo menos dá trabalho. Bom, mas agora vamos para o caso que aconteceu recentemente nesse servidor. Eles basicamente sacrificaram um hamster. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. E o único motivo pro retardado ter sacrificado seu animal foi simplesmente ganhar cargo no servidor. Pra quem não sabe, quando você ganha um cargo em algum servidor, seu nome fica acima dos outros membros normais, mostrando que você possui uma superioridade em muitas aspas. Bom, diferentemente dos vídeos antigos, eu vou evitar de mostrar muito do ocorrido e vou passar a mostrar mais por cima, pois as imagens estão realmente fortes. Bom, roda um compilado de como foi a calda deles aí. Enfim, se alguma autoridade quiser informações, entre em contato comigo pelo meu servidor do Discord, que está na descrição, e eu passarei tudo o que for necessário para ajudar, aprender e investigar esses vermes. Quero deixar claro que tudo o que acontece nesse servidor é imoral e irresponsável. No vídeo, um membro basicamente pegou seu hamster de estimação e escreveu em uma folha sulfite o nome do servidor e simplesmente o sacrificou em nome do servidor, apenas pra ganhar a bosta de um cargo. Olha onde uma pessoa consegue chegar por atenção. isso chega a ser, tipo, bizarro e assustador. Eu, sinceramente, não tenho mais fé na humanidade, pelo menos numa parte dela. Enfim, os crimes cometidos nesse ato foi maus-tratos por parte do membro e incentivo por parte do dono do servidor. Mas, bom, depois disso, eu entrei em uma cal com o dono do servidor pra entender melhor tudo o que realmente aconteceu. E, obviamente, eu gravei. Ai, mano, eu arrumei um novo negócio aqui, velho. O que que você conseguiu? Eu tô vendendo CP agora, mano. Parabéns aí pros seus negócios, sucesso. Tomara que seja muito bem vendido, que você seja preso. Mas o foco não é esse. Você sabe qual que é o foco, não sabe? Qual que é o foco, velho? Bom, cara, é o seguinte. Fiquei sabendo aí que vocês meio que fizeram alguma coisa aí com o hamster, né? É, o gordão da capital hamster, pô. Eu fiz 60 reais hoje, mano, só com 100 reais. Quer comprar, não? Não, qual que foi o real motivo que vocês fizeram aquilo? Ah, mano, o cara queria... Decapita. Então, o hamster eu deixei lá, né, velho? Decapita aí, então, velho. Não, mas... Aí, mano, mano, foi muito louco ontem. Foi muito louco esse dia aí, cara. É o capitão hamster, tá ligado? Aí o cara escreveu elite no papel. Aí depois chegou o pinhead, tá ligado? E fez a sua chica na cabeça, mano. Eu não gravei essa parte, mano, mas eu tava gravando, tá ligado? Aí eu falei assim... O cara falou assim, né? Ô, Cop, o que que você me dá aí pra... Ô, coca-fogo aqui no... Não, corre, porque... Aí eu falei, cara, eu te faço um pix, mano. Aí o cara falou assim, pix? Não, velho, eu quero cargo, mano. Aí eu mutei ele só pra falar pras pessoas da... O cara aceita a cargo, mas não quer dinheiro. Não, e ó, você pode parar com essas porra de invasãozinha no meu? Pelo amor de Deus, tá enchendo o saco já? Eu não posso invasão no seu servidor, mano. Os caras que vão lá, velho. Os caras que vão lá porque você manda, né? Não, eu não mando, velho. Porra, mano. Os caras ficam falando assim, cadê o Mister TV? Cadê o Mister TV? Aí os caras falam assim, ah, eu entro lá no servidor dele. Mas se eles querem saber cadê o Mister TV, eles têm que ir atrás de mim. E se alguém tá no seu servidor, tá todo mundo no meu servidor avisado. Se alguém tiver no teu servidor e quiser entrar no meu, é bando. Tá avisado já. Ô, Cop, fala aí. Durante esse tempão aí que eu fiquei sem fazer vídeo da Elite, meio que o servidor virou um web namoro. Servidor de web namoro, não virou? Mano, o servidor tem várias fases, tá ligado? É, tem a fase que o Mister TV faz vídeo e tem a fase que não faz. É não, caralho. É claro que é. Você quer meter um Thunderfowat no vídeo? Não, mas fala a verdade. Durante que eu tava fazendo os vídeos e tal, e depois que eu parei, deu uma parada na Elite. Deu uma parada em todos os servidores. E eu acredito que isso foi graças aos meus vídeos, cara. E você não fica bravo por causa disso? Acho que não, velho. Deu uma parada em todos os servidores, não existe mais saia que você é aberto a BRTL. Foda-se, eu sou foda. Eu derrubei a Elite. Aí não, velho, tá lá ainda. Não, mas não tava fazendo tanta merda que nem fazia antes. Não, eu vou fazer minha parte, cara. Eu vou fazer a denúncia lá do carinha lá que marou o hamster. Pode ser que dê alguma coisa? Pode. Pode ser que não dê em porra nenhuma. É óbvio. Mistério, se inscreve no meu canal, velho. Não. Cara, mas eu acho que não tem mais nada pra acrescentar. Tipo assim, tu literalmente, então, você apoia tudo. Você continua apoiando. Apoio tudo, mano. Vou mandar até o vídeo aqui. Tem que roubar o hamster aqui, cara. Não, não. Manda essa porra de novo, não. Já vi o suficiente. Não precisa, não. Tá, então... O que mudou? Você continua a mesma coisa, e agora tá ganhando dinheiro vendendo... É basicamente isso que mudou. Tão colonado também, velho. Boa sorte na cadeia. Você não tem medo, não, Cop? Não, velho. Ninguém sabe onde que eu moro, porra. Eu soube merda, né? A partir do momento que você tá na elite, você tem que morrer por ela. Sabem que eu não tô na elite. Enfim, depois que eu gravei, eu pedi pra ele no privado permissão pra utilizar a voz dele, porque eu tinha esquecido de simplesmente pedir na hora ali na calma. Mas tudo bem, ele permitiu, então não tem problema. E bom, Pedrinho23, meu hater favorito. Eu não posso sair xingando e gritando com ele na cal, pois se eu fizesse isso, ele poderia simplesmente sair da cal e não ajudar na investigação de forma alguma. Uma coisa muito legal que também acontece é basicamente o seguinte, é o meu servidor contra a elite. No meu servidor, basicamente, tem membro que faz meme comigo sendo fortão assim, enfrentando a elite, que eu vou colocar pra rodar aí pra vocês, literalmente agora, um compilado deles. Eu acho que, eu acho que eu, 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 eu acho que eu tomei no cu. E recentemente, agora começaram a fazer esses memes na elite, fingindo como se eu fosse correr deles, ou que eu tô com medo deles. Enfim, roda um trecho aí também. Ai, ai, eu adoro a atenção que esses caras gostam de me dar. Enfim, eu só queria complementar isso no vídeo, porque eu acho que era um negócio engraçado, pra não deixar o vídeo tão pesado assim. Mas então, eu acredito que a denúncia completa sobre todo esse caso está nesse vídeo. Então, eu espero que você realmente tenha gostado, deixa o like, se inscreve, compartilha, vira membro se possível, cara. Às vezes você pode virar membro aí, vai ajudar muito o canal. Mas enfim, cara, é isso, tamo junto e fui. Pera aí, então quer dizer que você assistiu o vídeo até aqui, gostou e não tá inscrito e nem deixou o like? Pelo amor de Deus, né, cara? Passou da hora. Ó, se torna membro, mano. Participa, vira membro aí, ó. Quem sabe você aparece aqui, cara? Quem sabe não, se você virar membro, você vai aparecer aqui. Olha que lista bonita. Tá perdendo tempo, amigão. Vira membro e apoia nós. Vira membro e apoia nós. A CIDADE NO BRASIL